A gente está vivendo um drama muito grande, uma tragédia, tragédia. Como foi que a senhora soube do acontecido e soube também que as pessoas estavam querendo desviar a culpa para outras pessoas? Seis e pouco da manhã a minha irmã ligou, desesperada para mim, e eu fiquei desesperada também, e depois tornei a ligar para ela e ela disse, foi o que você ouviu, eu estou rezando para encontrar eles com vida, mas não, chegou lá não estava mais, foi isso que aconteceu, quando ela chegou lá ela disse, não tinha mais vida, porque o aconteceu, dizem que a gente não está ainda muito a par de todas essas coisas, porque ainda está tudo ainda sobre o processo de investigação, a gente ainda não sabe, ainda não veio para elas ainda, a coisa ainda ao pé da letra, como é que a coisa aconteceu. E como foi que a família soube que o esposo da Adriana poderia estar envolvido no crime? Foi o próprio, inclusive hoje, o cabo, aquele primeiro foi chamado lá do Paracuru, e quando ele entrou na casa, ele disse que sentiu que o procedimento dele não era procedimento de um pai que naquelas, naquelas pequenas horas que tinha se passado, um procedimento que não era do pai que perdeu uma esposa e uma filha, com aquela tragédia toda, ele ficou logo estranhando, todo mundo estranhando, estranhou tudo. Pela forma como ele agia, né? Pela forma como ele agiu. Agora me diga aqui uma coisa, e o relacionamento deles, como era? Agora, ele era uma pessoa, assim, para a família, ele era uma pessoa que nunca se imaginou dele fazer o nada com aquela menina, porque ele era uma pessoa muito subserviu, ele ia fazer as coisas. Quando ele chegava, a gente chegava numa festa, num aniversário, ele procurava ajudar a minha irmã a se ver, a fazer churrasco lá na casa de praia. Quem ganhava bem era a minha irmã, a minha sobrinha, a minha sobrinha, era quem ganhava bem. Ela sempre, quem segurou a barra era ela. E qualquer coisa, eram os pais delas que têm também muitas condições, eram eles que faziam isso. E é verdade que essa situação financeira privilegiada da sua sobrinha incomodava o esposo dela? Talvez sim, né? Talvez sim, porque ela tinha também, as amizades delas eram as melhores possíveis de fortaleza aqui. As pessoas eram muito, ela era muito bem relacionada, era uma pessoa muito bem relacionada aqui. Então, eu acredito que talvez ele tivesse, ele tivesse alguma coisa que ele prejudicasse a ele. Ele poderia não estar vivendo bem, né? Existiu. Poderia, porque ele tinha vontade toda a vida de retornar ao Porto Alegre. Porto Alegre, né? E ela que pegava, segurava na barra e a minha irmã também não queria que a filha fosse pra lá. Ela queria que a filha ficasse aqui, já que tinha passado muito tempo lá, quando casou ela foi logo pra lá, então a minha irmã queria que ela ficasse aqui, perto dela, porque ela tinha criança nova, então a minha irmã dava também uma cobertura a ela em tudo, financeiramente e no apoio também do dia a dia de ficar com a filha, quando ela queria, ela trabalhava com alguma coisa, quando ia resolver alguma coisa e tudo isso. E a senhora, como tia da Adriana, em algum momento a senhora chegou a presenciar algum desentendimento da Adriana com o Marcelo? Nunca. Ele, na frente da gente, ele procurava ser um bom marido, um bom genro, um bom sobrinho, só chamava a gente de tia, de tia, era aquele, tratava a gente, abraçava, beijava, o que a gente pedisse, ele tava fazendo, era aquele, aquela pessoa que se custou a imaginar que foi ele o autor disso tudo. Como é pra família saber então que diante desses laços o próprio pai assassinou a filha, tirou a vida da sua sobrinha também e de repente a família está envolvida em uma tragédia, uma coisa tão triste, como é que tá sendo pra família? Eu sei que a senhora está segurando a barra da dona Neide que é a mãe da Adriana, como é que tá sendo pra senhora segurar a barra da mãe de uma pessoa que... Eu estive lá uns dois ou três dias e tive que vir pra casa, mas eu, porque tinha também a nora dela, tá com uma semana que pediu pra não trabalhar, então eu achei que tinha pessoas lá ainda que podiam dar uma, segurar a barra com eles lá, eu tive que vir pra casa. Mas logo que essas pessoas, elas ficam, se esvazem mais, eu vou ficar indo porque o meu A senhora vai ficar dando apoio à dona Neide? Vou, porque o esposo dela é uma pessoa, é uma pessoa de ouro, é um homem, é um cidadão o marido dela, o doutor Paulo, é uma pessoa, é um cidadão. Como é que tá sendo pra ele? Ah, coitado, eu tenho muita pena dele, muita pena do pai, porque ela era uma pessoa, a filha dele era uma pessoa amável, aquela pessoa que gostava de abraçar, gostava de beijar, gostava de acariciar, ela era muito amável, ela era muito doce e ele com certeza tá sentindo muito, muito, muito a falta dele. E além de perder a filha, perder a filha com a violência que foi, né? Foi. E a neta também com a mesma violência. Foi como ele disse para o irmão dele, que veio perguntar o que que ele achava, eu não acho, vocês vão ter seus irmãos de volta, vocês vão ter seus irmãos, um dia vocês vão ter, se ele fez ou se ele não fez, um dia vocês vão ter o seu irmão de volta e eu nunca mais vou ter minha filha e nem minha neta. E a senhora como tia, como é que tá o seu coração? Aham, tá dilacerada, eu acordo pensando nela, em vez de quando eu choro, quando me lembro, quando eu vou fazer uma compra aqui em algum mercado por aqui, no meio do caminho eu choro, porque as pessoas ficam, paro o carro até minhas amigas para conversar, para dar apoio, todo mundo dando apoio, todo mundo diz, até os empregados de água que vou deixar na minha casa, eles ficam horrorizados e dizem que ave maria, que coisa horrível e todo mundo fala, o caso de Paracuru, todo mundo fala, porque dizem que tá dando isso, é no Brasil todo esse caso. Dona Clara, a senhora tem dado um apoio total a sua irmã e a toda a família, onde a senhora está encontrando essa fortaleza para poder, nesse momento, apoiar a sua irmã, apoiar o esposo da sua irmã, como é que tá sendo isso, Dona Clara? A gente que é família, a gente tem que se dar as mãos, tem que dar as mãos para poder levar a coisa à frente, para poder saber até onde vai, ninguém sabe até onde vai. As pessoas têm conversado com a senhora na rua, as pessoas que vão à sua casa, têm conversado sempre sobre isso, virou caso de Paracuru. Só, virou caso de Paracuru. Jamais a senhora imaginou uma situação dessa? Nunca, 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 jamais eu pensei, às vezes a gente vê acontecer com as pessoas, a gente acha que não vai acontecer com a gente, com a família da gente.